Este conteúdo é livre para todos os públicos. E a gente vai precisar ligar para a polícia, né? Porque sempre que acontece alguma coisa assim, a gente tem que ligar para a polícia. Então, vamos lá, vai. Olá, amiguitos. Eu estou aqui passando no começo do vídeo para pedir-lhes para deixarem o like para o Natanzinho. Vamos lá, hein? Eu vou contar até cinco e todos aí vão deixar o like para o Natan ficar muito feliz. Vamos lá. Uno. Dó. Três. Quatro. Cinco. E aí, já deixaram o like? Então, agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, Natanzinho, vamos com o vídeo. Alô? Alô? Com quem eu falo? Alô? Com quem? Alô, alô, alô? Oi, gente. Esse policial está doidão, hein? Alô, policial? Oi. O policial, infelizmente, o meu porquinho de estimação, ele foi levado. Você pode me ajudar a achar ele? Espera aí, que a ligação tem ruim. Ruim, eu vou ir na sua casa para a gente falar melhor aí. Já vai, tchau. Tá, tá bom. Tchau. Caraca, a ligação estava meio ruim mesmo, hein? Tá, deixa eu descer aqui o meu elevador. Cadê? Cadê você? O policial... Eu estou aqui atrás, aqui. Eu já estava... Nossa, policial, como é que você entrou por dentro? Ué, eu estava aqui na sua cozinha, que eu estava comendo, né? Eu estava com fome. Oxe, meu Deus do céu. Eu estava roubando comida. É, mas... Eu tinha um porquinho de estimação, né? Quer dizer, eu tenho um porquinho de estimação. O nome dele é Pigmeu. Ele era tão fofo que você tem que conhecer ele. Aí, eu fui inventar de fazer um garfinho, sabe? Que nem aquele do filme do Toy Story, sabe? Ah, aqueles garfinhos andam dando problemas com ele aí, hein? É, então... Eu meio que criei um garfinho do mal e ele roubou o Pigmeu. E agora eu estou muito triste. Eu estou com muita saudade dele. Você pode me ajudar a achar... Eu posso, porque eu tenho como rastrear. Porque eu já vi algumas coisas estranhas desse garfinho. Você consegue rastrear? Aham, consigo. Ai, caraca. Que legal. Então... Só que... O quê? O quê? Digamos que eu só estou com o meu celular aqui, ó. Eu vim despreparado. Não trouxe nenhum armamento, nenhum algema para prender. Você pode me arranjar alguma coisa? Ah, policial. Mas a delegacia fica aqui perto. Ah, mas a delegacia... Eu estou com preguiça de ir lá, né? Ah, eu não tenho. Eu não tenho nada. Eu só tenho meu celular no post... Ah, meu celular... Não tem como. Então, a gente vai só com o celular. Eu tive ideia, eu tive ideia. Vem cá, vem cá. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Você pode hackear o meu computador e conseguir rastrear esse garfinho do mal, ó. Vai lá, pode hackear. Ah, beleza. Vai, você consegue. Calma. Eu acho que eu não sei usar direito isso aqui. Mas eu acho que eu já encontrei isso. Me siga, me siga. Vamos lá. Calma, vai. Vamos procurar ele por aqui, vai. Cadê seu carro, policial? Meu carro está no meu bolso. Ah, então bota esse carro. Eu quero de carro, né? Vamos procurar esse garfinho de carro. Ah, então tá bom, então. Vem, entra aí, ó. Entra aí. Ah, nossa. Esse carro é bonito. Vamos lá. Mas, policial, eu estou com tanta saudade dele. Ele é tão fofinho, tão bonitinho. Vamos lá, vai. É, eu sei, eu sei. Mas eu não vou ter que dar um jeito de rastrear aqui, ó. Pera aí. Você acha que é aquela pista que tem aqui perto que eu já me perdi? É só ir no reto. Não, não. Para o outro lado. Para o outro lado. No outro sentido. Para o outro lado. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai no reto. Aí você já vai poder chegar lá na pista. Vai. Podemos ir, vai. Se eu encontro essa pista aqui, então. Pera aí. Vou devagar, hein. Porque aqui tem que ter cuidado. Tá, tá. É verdade. Tem que ter cuidado, cuidado. Vai, vamos lá. Ah, galera. Ô, policial, policial. Para, para, para. Eu tô vendo alguma coisa ali. Eu tô vendo alguma coisa ali. Calma, calma. Calma. Policial. Olha o que tem aí. O que é isso aqui? Olha o que tem ali do outro lado. É uma placa. É, vamos lá. Lê aqui, tá. Espera aí. Vou pegar o carro, né? Porque eu não vou deixar o carro sozinho. É verdade. Vai que esse gafinho do mal vai e rouba o carro da polícia. Você já pensou? Meu Deus, esse gafinho... Aí ia dar um problemão. Ia dar um problemão. E o xerife ia brigar comigo. Hum, é verdade. É verdade. Eu sei que esse xerife, ele é muito bravo, né? É, ele é meu pai. Ele é muito bravo. Ah, então... Ali, ó. Tá vindo ali a plaquinha? O que será que tem ali? Tem uma placa. Que tá escrito alguma coisa. Espera aí. Freia. Calma, calma. Vamos ler. Não entre. Cuidado. Aham. Acho que teremos que entrar. Calma, 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 calma. Se a gente entrar nesse buraco, a gente vai se machucar feio. Acho que não. Tem água lá embaixo. Tem água lá embaixo. Tem água, tá vendo? Tem água. É só cair, só. Se tivesse alguém lá dentro, a gente estaria escutando alguma coisa, não estaria? Tá muito... Agora será o fome. Aê, abre aí. Tem alguém aí? Não, policial. Não fala assim. A gente tem que falar um pouco baixo. Você escutou o que eu escutei? É, mas eu acho que foi coisa da minha cabeça. Eu acho que eu escutei alguma coisa, tipo, não sei o que, não sei o que. Fecha, fecha. Cuidado. Agora será um churrasquinho bom. Churrasquinho? Churrasquinho de quê? Ele tá fazendo churrasquinho. Então você é o porquinho pingue meu. Pingue meu? Policial, vamos entrar. Vai, você na frente. Eu vou querer um pouquinho também. Eu vou querer um pouquinho. É o meu porco, policial. Ah, ele que é o... Ah, eu tô preparando o forninho pra você. Não, não. Alto lá, não se mexa. Mão pra cima, meu amigo. Você está preso. Tinha uma faca. Meu Deus, recupera o pingue meu. Por favor, senhor policial. E eu tenho um xilingue. Sai de... Ai. Vai, vai, policial. Captura ele. Peguei, peguei, peguei. Captura ele, captura ele. Toma facada. Que facada do quê? Toma, toma... Eu tenho uma tesoura. Ai, 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 policial. Ele me machucou, policial. Ele me machucou, então ele vai tomar uma pedrada. Ai, não, não, não. Isso. Água não, não, água não. Não, água de água não, que eu me tomei sujinho. Eu não gosto de tomar banho, não. Ai, vai, policial. Captura ele. Prende ele, vai. Prende ele. Agora você é seu inimigo. Cadê o pingue meu? Ele está... O pingue meu deve estar aqui. Ele está comigo aqui, ó. Ele está comigo. Vamos subindo. Vamos subindo aqui. Toma banho. Prende ele primeiro. Prende ele primeiro. Prende essa arma dele, policial. Pronto, pronto. Ele está preso. A gente vai chamar as autoridades para vir para cá. Vamos subindo agora. Vamos subindo. Toma água, policial. Vou pedir reforço. Sai. Tira essa água daqui. Tira essa água daqui. Tira essa água daqui. Você tem que prender ele. Tem que pegar as armas dele. Ele já está preso. Ele já está preso lá. Vem, vem, vem. O reforço está chegando. O reforço está chegando. Sobe, sobe, Natanzinho. Sobe. Tem que levar ele agora para a prisão, que é aqui perto. Agora, enquanto eu estou aqui em cima, vai e pega ele lá. Pega ele lá e traz ele para cá. Vem. Tá bom. Agora é sua vez, meu chapa. Vem aqui. A gente vai levar ele para a prisão para esse gafinho do mal aprender a nunca mais raptar ninguém. Fui, fui, fui. Fui, fui. Vai, policial. Pega ele. Pega ele. Vai, pega ele. Tem que controlar esse policial. Vamos, vamos, rápido. Vamos, rápido. Vamos entrar agora. Não, 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 não. Pega ele. 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 É melhor você entrar, tá bom? Gafinho, é melhor você entrar. É melhor você entrar. Ele entrou. Eu vou ficar aqui com ele para conversar um pouquinho com ele. Sai, sai daqui. Por que você pegou o pig meu? Você não tem vergonha na cara, não. Não, policial. É para o outro lado. É para outro lado. É para cá? É para aí. É para aí. Vai reto. Meu Deus, o policial não sabe da delegacia. Meu Deus, é só ir no reto. É que eu esqueci, né? É só ir no reto aí. É só lá na frente. Lá na frente, tá vendo? Tá. Hum, tomando um gelinho de água. Não, não. Mais para lá. Mais para lá. Ali, ó. Para lá para onde? No meio. No meio da floresta. Ah, tá. E você é garfinho, seu garfinho do mal. Qualquer coisa, mas não deixa mais esse louco dirigir. Seu garfinho do mal, você vai pegar mil anos de prisão, seu doidão. Venha, garfinho. Entre logo que o meu estilinho está afiado. Você vai aprender. Mas eu estava com fominha de comer um porquinho. Não tem a frente agora. Não tem a história. Pode entrar. Pronto. Isso aí, garfinho. Agora a gente vai ter que conversar um pouquinho com esse garfinho, né? Porque se você não responder as perguntas certas, você vai ficar preso por muito mais tempo. É verdade. Eu? Tá. Quem fala aqui sou eu, tá, Natan? Você esqueceu que sou policial? Ah, desculpa. Então faz a pergunta aí para ele. O que você comeu de café da manhã hoje? Responde agora. É, eu comi, eu comi um pedacinho da perninha do pig meu. Que? É, Natan, segura aqui que eu vou ter uma conversinha com ele. Pig meu. Como é que é? Você fez o que com o pig meu? É, eu fugi, fugi. Não, não, policial. Meu Deus. Volta aqui. Volta aqui, seu garfinho do mal. Volta aqui, volta aqui. Eu tenho um estilingue, hein? Eu tenho um estilingue, eu tenho um estilingue. Eu prendi ele. Ai, ai, ai. Tem, tem, tem. Vai, é melhor, entra, entra lá. Melhor você voltar, hein? Entra lá. Pronto, pronto. É melhor a gente trecar essa porta na chave, hein? Pra ele nunca mais voltar. Quebra esse botão também, ó. Pera aí, quebra o botão. E fecha aqui na chave. Entra aí, entra aí, entra aí. Fecha aí na chave. Boa. Pronto, agora ninguém... Agora nunca mais ele escapa. Como é que você tá falando aí do pig meu? Que você fez o que com meu amigo? Eu tô quase morrendo. Eu tô com fome. Ah, pra mim, Natanzinho. Por favor. Eu tô com fome, eu tô quase morrendo. Quero comida, policial. Pronto. Você quer comida? Dá vegetal pra ele. Agora ele vai ter que virar vegano pra ele poder aprender a nunca mais comer porquinho. Tá? Você tem que se alimentar direito. Você tá muito magrinho. Uma celulinha na boca daquele porquinho seria uma delícia, hein? É, o que você tá falando aí, rapaz? Você vai ter que se alimentar saudável que tá muito magrinho. Qualquer coisa você quebra, entendeu? Não tô magrinho. Então deixa eu falar um pouquinho com ele. Eu ia ficar bem gordinha com essa carninha aí. Deixa eu falar um pouquinho com ele, seu policial. É, você cometeu um crime. Com licença, por favor. Você cometeu o crime de raptura. Você cometeu o crime de sequestro. E, não, 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 não. Como é que ele conseguiu uma alavanca? Volta pra dentro. É, eu também não tô entendendo. Eu peguei da outra cela aqui do lado. Seu doidão. Da outra cela aqui do lado, mas a cela do lado... Agora, escuta. Escute. Você vai ficar preso aí por 10 anos. Você cometeu o sequestro. Você raptou um animal que é pior ainda. E foi muito errado. Além do mais um setor, uma faca. Foi errado eu querer comer um lanchinho. Ele portou uma arma, ou seja, uma arma de fogo. Aí ele vai ficar preso por mais 5 anos. Eu tinha uma tesoura? Totalizando, você vai ficar preso... Não vai quebrar, é inquebrável. Você vai ficar preso por 15 anos pra poder aprender a nunca mais fazer isso. Tá certo? Aí eu vou jogar meu Roblox aqui, né? Eu vou jogar meu Roblox aqui. Alguém tá achando que é bagunça agora? Tá, não, não. Já tô jogando já. Eu vou jogar meu Minecraft, olha. Então, galera, finalmente a gente conseguiu conquistar de novo o Pigmeu. Porque, meu Deus, eu tava com muita saudade de você. Você também tava com saudade de mim, Pigmeu? Ah, eu sei que você tava com muita saudade, cara. Então, é final feliz, né, policial? Muito obrigado por você ter me ajudado, tá? É feliz. De nada, de nada. Eu não saberia o que fazer sem você. Você foi um grande amigo. E eu acho que o Gafinho normal tá fazendo alguma coisa ali, tá? Mas é isso aí, galera. Agora o Pigmeu tá de volta. Quem tá feliz, comentar aí nos comentários. E esse foi o vídeo. E esse foi o vídeo.